É o Vaqueiro SM ao vivo, Noras Louise, no forró de bolão É diferente, menino, Vaqueiro SM sempre é diferente, né? Chama! Cê quer para me matar teu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Um desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah Digno Yeah, yeah Digno Chama! Oh, forró de ferro Oh, forró de ferro, menino É o Vaqueiro SM bota no pegado No forró de bolão, hein? Chama! Oh, forró de ferro! Sei que é para me matar teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Linda como a cor do mar Cor do mar Um desejar Deus a sereia do mar Me chama Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes Tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah Digno Digno Yeah, yeah Digno Chama meu gaiteiro diferente Oh, sanfoneiro que bota pegada, hein? Se mora meu gato Oi! Alô meu amigo Ivaldo Alô meu amigo Ivaldo Página Vaqueiro mandou Esse é diferente, hein? Esse tem a senha Chama meu diferente Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais Pra mim Me esqueça Não ligue mais Pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou Pra pensar em nós É o Vaqueiro SM ao vivo No forró de bolão As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa Desculpa já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Não há Distante Bem longe Nem parou Nem parou Pra pensar em nós Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente Onde a gente Dançava bem agarradinho Onde a gente A mesmo Se abraça Você com Laqueiro Cabelo E um vestido Rodado E aquelas Anáguas Com tantos Bordados Você se sentava Pra me Mostrar E tudo Que a gente Transava Eram três Quatro Cubas Eu era Raposa Você Era As Uvas E eu Sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E quando A orquestra Tocava E Saber Muito Eu lhe apertava E olhava Seu busto Dentro do corpete Querendo Pular Eu Todo cheiroso Alacastei Você A Chanel Eu era O menino Mas fazia O papel De um homem Terrível Só pra lhe guardar E tudo Que a gente Transava Eram três Quatro Cubas Eu era raposo E você Era Eu Sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo Um abraço Minha mão Na tua mão Com medo Que o velho Pudesse acordar A pílula Já existia Mas nem se falava Pois nos conselhos Que tua mãe Te dava Tinha um que dizia Só depois Que casar E tudo Que a gente Transava Eram três Quatro cubas Eu era raposo Eu era raposo Você era As uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Eu ia abraçar Eu ia abraçar E essa é mais uma do SM Oh, esse que não deixou Aquele em paz Alô, Mário Pai Simbora, meu É diferente Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou Arrependeu e quer voltar Não tem nada pra falar com quem mudou Miriam Imagino Eu tenho que trocar de chip, a saudade dela é sem limite Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Eis inconformada, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo e ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eis inconformada, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo e ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite, nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia que eu te vi Outro dia que eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo Você passou no circular pela praia do Lebron Corri atrás tarde demais, perdido a condição De confessar, te convencer De conversar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Eita, como é difícil Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos no elevador Uma noite sem dormir Um zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar Te convencer Te convencer Te confesso Quero só você Pra conversar Te convencer Te confesso Te confesso Eu quero só você Pra conversar Te convencer Te convencer Te confesso Eu quero só você Pra conversar Te convencer Te confesso Quero só você Quero só você Me chamar Me chama Me conta Me diz Como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não machucar Me engana Que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor Ainda sou eu Confessa que eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer E mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfarça 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 Não diz que esse outro Eu te tenho Eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Quero ter você Que dizer que eu vou botar Pra cima Mela bota De poeira Dança forró Até segunda-feira Já tô falando Já tô falando Então não incomode Não tenho caminhão Mas eu tenho reboque Cavalo Sela de vaqueiro Primeira Paredão Rolando Morena E breja Se tem Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão A melhor coisa É forró De bolão A melhor coisa É forró De bolão Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão A melhor coisa É forró De bolão 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 A melhor coisa Ô forrózão Diferente menino É o raqueiro assim Me botando pegada No forró de bolão Aí desce Trabalha Já vem a 56 Na pista Pode autorizar Que o vaqueiro tá pronto Simbora Já tô pronto Tô na pista Já avisei Que eu vou botar Pra cima Mela bota De poeira Dança forró Até segunda-feira Já tô falando Então não incomode Não tenho caminhão Mas eu tenho um reboque Cavalo selado E vaqueiro Primeira Paredão rolando Morena e breja Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão Se tem Eu vou Cachaça Virote E boi No chão A melhor coisa É forró de bolão 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 Chama meu vaqueiro diferente É o vaqueiro SM É o forró de bolão Eu vejo a lua em teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Vou ser o meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, com meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Alô meu vaqueiro, Tarsísio Praxetes Oi, Negon Um homem e uma mulher Juntos pra o que der e vier A meia luz, a dois, a sós E então a gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro por mim mesmo Eu juro por mim mesmo Por Deus, com meus pais Isso é pra quem tem uma amada Que juro amá-la Por toda a vida, hein É musicão diferente E eu juro Por mim mesmo Por Deus, com meus pais Vou te amar E eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar E é tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Chama é sempre diferente Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só tá você Só tá você Só tá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Em toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer É o Vaqueiro SM Ao vivo no forró de bolão Botando pegado Fazendo só aquelas antigas Pra você relembrar Oi, Vaqueiro de Feren Alô, meu Vaqueiro Everton Miranda Juno Bocão Lá em Barreiras na Bahia Parque Everton Miranda Simbora, meus Vaqueiros de Feren Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto É me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Oi, Forrozinho Chama Alô, Rodrigo 3R Estúdio, hein Simbora, meu diferente Gravando o Vaqueiro SM ao vivo, hein Simbora Oi, 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 oi Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdida me fez recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro Não deu muito certo Me falou que os seus pais Estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem o teu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais Estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Eu sou um passarinho sem poder voar Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem o teu amor É o Vaqueiro SM botando pegado Um forró de bolão, hein? Oi! Vaquejada top, vaquejada na veia Vaqueiro na cela É o Vaqueiro SM no ar as lois, hein? Ao vivo mix Alô meu Jorge Alberto Meu Vaqueiro Celso Vitória Store É diferente, hein? Para Celso Júnior Meu Vaqueiro diferente Ô, musicão diferente Alô, aqui o chefão Essa é pra você, viu? Que é fã de Zezé de Camargo e Luciano É o Vaqueiro SM ao vivo no forró de bolão, diferente Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Um vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra te fazer feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração E eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Quero ter você Eu te amo Eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Quero ter você pra mim Eu dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu vou querer ser meu vivo no forró de bolão Pense no forró diferente Pense no forró gostoso Oi, vaquete diferente Uh! Não me julgue Apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação E é só ter uma oreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue, apenas com sua imaginação E é só ter uma oreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação E é só ter uma oreninha, o meu coração Alô Neto, posto Araújo diferente Alô Ítalo, 075 Veículos Simbora, Tiagão, Rancho Ferreira Oi, nego diferente E não me julgue, apenas com sua imaginação E é só ter uma oreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação E é só ter uma oreninha, o meu coração Alô Flores Você de uns dias pra cá Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Alô Coxinha, Caboeta Uou, diferente Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu E me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem um herdeiro Alô Tiago Vaquejado em ação Simbora diferente Alô Godineira Chama Gana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça ligada As contas já perdi As contas tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando O que tá faltando? Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem um herdeiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem um herdeiro Olha meu vaqueiro Vicente de floresta Bota a vaca pra fora Vicente Oi É o vaqueiro SM Ao vivo no forró de bolão Ô forró diferente Gana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça ligada As contas já perdi As contas tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando E tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem um herdeiro Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem um herdeiro Alô meu parceiro Raiz Fernandes Meu vaqueiro diferente Forró pra status Pensa no cababom O meu vaqueiro Natan Queiroz Capa louca diferente Alô Lucas Souza LS status de vaquejada Vou me botar pegado É diferente menino Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu quero Já ficou pra trás Qualquer um levar a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a felicidade chora E eu não vejo a hora de poder voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel É minha solidão O céu da ilusão que nunca se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças E os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Alô Eduardo, alô Ricardo Paraíso dos Tratores Aí sabe que é música boa, viu? Oi, diferente Simbora Ô Marquinho Ao Vivo Mix Chama Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças E os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar O quando eu voltar E quando eu voltar O quando eu voltar O quando eu voltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.